Entrei pelo seu rádio, tomei, vocês nem viam, nós não é isso? Aquilo? O que? Você não dizia? Seu filho quer ser preto? Que ironia! Hoje é cada vez mais comum ouvir as pessoas cantando trechos de nego drama Mas se afirmar negro no final dos anos 80 no Brasil era uma tarefa difícil Principalmente na época de pânico na Zona Sul e tempos difíceis Mas é no início dos anos 90 que o Brasil é surpreendido pela voz marcante de Mano Brown A toda a comunidade pobre da Zona Sul Nas rádios FM, fim de semana no parque marcava o começo de uma nova era A música, com surpreendentes sete minutos, aponta o contraste entre dois mundos Mas revela pela primeira vez a voz do negro e pobre da periferia como protagonista da sua própria história E os Racionais, por sua vez, se tornam os fiéis cronistas das quebradas E o Estação Periféria de hoje vai contar a história de um dos mais importantes grupos de rap do Brasil Racionais MCs Periféricos, não sai daí! Estação Periféria está no ar! Eu vou correr pela periferia até o fim Você pra ela já que ela é pra mim Não vou sair daqui tão fácil assim Eu vou correr Eu vou correr pela periferia até o fim Você pra ela já que ela é pra mim Não vou sair daqui tão fácil assim Eu vou correr Eu vou correr pela periferia até o fim Eu vou correr pela periferia até o fim Para os monos daqui, para os monos de lá Se você se considera um negro, pra nego será a mano Sei que problemas você tem demais E nem na rua não te deixam na sua Entre madame esfudida E os assistam fadados de cérebro atrofiado Essa aqui é uma publicação histórica De vinte e poucas páginas só falando do movimento Que ano que era isso aqui, Ivi? 94, né? A revista era estourada, né, Ivi? Essa revista formava o Pinho, não formava, Ivi? Voltava, formava, né? Cadê? Onde estão as matérias? Eu vi eles em cima do meu barulho Aqui, ó, Raxanás de MC, ó As letras, quer ver? Tá vendo? Chamada de capinha rap, né? Olha que absurdo Uma, duas Tá vendo, molecada? Tô, aqui embaixo Grafite, tá? Uma, duas, três, quatro Qual a importância dos racionais Para a afirmação da negritude na periferia? É, eu não vejo a importância dos racionais, né? Eu vejo a importância do hip-hop Como música libertadora Do rap, né? Como uma linguagem de libertação Que leva pra consciência Diferente do estilo musical Que escraviza a aliena, né? O rap liberta Põe pra reflexão Então, eu vejo a participação Desse corpo, né? Dessa música que faz parte de um movimento Como um todo Então, o racionais tem a importância dele O inquérito O taíde O câmbio negro Baseados na rua Vários grupos extintos Pavilhão 9 Né? Afinada de Nadir Sabotagem Mas, especificamente, assim Os racionais Os racionais acabam surgindo como Talvez o primeiro grito De afirmação Dado pela voz do hip-hop Nas periferias paulistanas Como é que, de repente O negro se via naquela época Ali no final dos anos 80 E se vê hoje A partir dessa afirmação Que o próprio racionais Ali teve uma coisa Dentro da Teve o lançamento Do racionais Que foi muito feliz Numa casa Chamada Eruanta E aí nós tramitamos Um dinheiro Dentro da mídia E foi Eu consegui junto Com o Haroldo Tizirunic Um cara importante Pra música Que as pessoas não conhecem Mas você veicular O homem na estrada Dentro da Transamérica Que é uma rádio Essencialmente Do sistema Essencialmente Uma rádio de mídia Que fala pro Brasil Então via Transamérica Veiculando O homem na estrada Foi onde estourou Pro Brasil Entendeu E o racionais Pela sua consistência De proposta política E renovadora Logrou essa felicidade De ser um grupo Conhecido nacionalmente Primeiro que os outros Assim com projeção nacional Pra você que está pensando Em fazer um peão Pegue seu bombojac Sua touca Porque faz 10 graus Em São Paulo A lua cheia Clareia as ruas Do capão Acima de nós Só Deus humilde Não é não Não é não Saúde Primeiramente Obrigado por receber Estação Periferia aqui No dia de hoje Admiração E felizmente Você foi algumas vezes Em Aracaju A gente se trombou Nas ruas Cantou Andou nas quebradas E hoje eu estou chegando Aqui na cidade de São Paulo Extremo Sul Lugar que eu só conhecia Pelas letras do próprio Racionais MCI Durante esse tempo Que passou Como é que era o preto Na zona sul de São Paulo Ou em São Paulo Como um todo Como ele se viu Como é que ele se vê Hoje a partir do hip hop Beleza Satisfação aí Tudo junto Nos anos 80 A raça negra Estava em extinção A palavra era essa Aqui na Na nossa quebrada Devido a um processo Que já havia Já do Comecinho dos anos 80 Mesmo De 82 pra frente Foi uma fase Que a juventude Estava Transviada Mesmo Juventude Estava milhão E conhecendo Todo tipo De loucura E aí vieram Os excessos Nos anos 80 Foi uma época De excessos De lado a lado Então do nosso lado Como do lado Dos boys também Foi lado de excessos Dos excessos Vieram os grupos Vieram os grupos De extermínio Que aqui na zona sul Que foi um bairro Muito afetado Pelo extermínio Nos anos 80 E o extermínio Tinha uma cor De padrão De suspeito E de vítima Que eram Negros e pardos Isso ocasionou Realmente Um esvaziamento Eu lembro Que na nossa Quebrada Todo mundo Ouvindo sertanejo Em 88 Tinha medo De ouvir samba Tinha medo De ouvir música De salão Que era música De bandido Que já era o rap Na época Música de salão Morou As músicas de salão De balanço Aquelas ideias Que era música De vagabundo Morou Música de suspeito E começou a morrer Muita gente Nos anos 80 Morreu muito Então foi assim Que nasceu o rap Pra mim aqui Na Zona Sul No meio Da chacina No meio do caos Música de salão 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 Como é produzir isso Como é que é de repente De repente Caramba Tanta informação Concentrada no espaço só E a gente disparando Pra todos esses A gente fez uma coisa Que ninguém tinha feito Na época A gente veio com um tipo De letra Um tipo de rap Mais pesado Mais real Assim E a gente veio contando Coisas que nunca Foram contadas De uma maneira Verdadeira Sincera Honesta Muita gente se identificou Por exemplo Pônico na Zona Sul Ninguém tinha coragem De falar O que estava acontecendo Mesmo No gueto Né Que Assassinos De jovens Pretos Que eram os pé de pato Assim chamados Justiceiros Que tinham E tem ainda A cobertura da polícia Então tem que ter coragem Pra falar Tem que estar disposto A correr risco Na rua Inclusive Quando você Começa O trabalho Quando você não tem nome ainda Quando você não tem fama Nada E sei lá Muitos jovens Que se identificaram E Que mostraram Pra outros jovens Que mostraram Para os pais Que mostraram Para outras pessoas De classes sociais E vai espalhando A onda Vai É um barato E aí A gente Foi fazendo mais música Contando outras realidades Usando a mesma linguagem Usando elementos Do Brasil Aí isso vai E aí Tá aí Naquela época Acho que O negro não se via Não se via Tinha vergonha Tinha medo Tinha receio De falar De andar De aparecer De mostrar Não tinha Era um homem invisível A gente tem até Um som Que fala disso daí A partir Daquele momento Dos tempos Pra cá Que aí E o povo foi Acho que levantou O orgulho A autoestima E tudo mais Se formou A cultura E a gente Hoje tem O nosso jeito De falar De se vestir Mesmo que Pra algum Seja errado Em gírias E tudo mais Mas é a nossa cultura A gente Adquiriu isso A gente Lutou por isso Nós lutamos Por isso E é uma conquista A gente conquistou Um espaço Não somos mais invisíveis Vocês jovens Adolescentes Entendendo Inclusive Todo esse conflito Já aplicavam Uma série De pensamentos Que ficou Inclusive Perpetuado Com esse processo Não Não tinha pensamento Nenhum A gente não tinha noção Tá ligado A gente era moleque Não tinha noção Não tinha informação Tá ligado Não se preocupava Com isso Se preocupava Só em se divertir Isso só veio Depois que a gente Essa consciência Só veio Depois que a gente Conheceu o Milton Entendeu Ele que Era um cara mais velho Bem mais velho Já era politizado Ele vem da Formação de esquerda Petista Nato E aí Ele que deu A gente conheceu ele Ele que deu a letra O caminho Assim É por ali Faz isso Fala disso Essa é a deficiência Ele falou Vamos ver Qual é que é E começamos a se informar E ler E tudo mais Você vai correr atrás Porque a escola Não dava esse suporte Pra você Como é que você encontra Esses quatro pretos De zonas diferentes De São Paulo Juntam e arquitetam Inclusive essa Nitogruiserina pura Que envolve a juventude De libertação No espaço Na Estação São Bento Que foi um local Que naturalmente Ia se reunir Os grupos de rap E a partir dali A gente comecei A ter uma visão De usar uma música Como nos Estados Unidos No rap lá Os caras falam Muita besteira No rap Muita bobagem Não tem compromisso social Então vamos criar Dentro da música Pegando como exemplo Geraldo Vandré Por exemplo Criar uma música Que seja libertária Sabe Uma música Que não tenha Essa proposta De pegar E estar enganando A massa E manipulando A grande massa Em detranimento Dos interesses financeiros E econômicos Da sociedade Então vira uma música Que se deparasse Com esse sistema Entendeu? O que tinha no começo Era muita fome Fome de tudo Fome de comida Alimentação Fome de justiça Fome de roupa nova Fome de respeito A gente tinha muita fome E essas ideias Estavam na alma De a gente Falar essas coisas Que era o que afligia Não tinha por que Falar de outras coisas A gente não Não almejava carro Não almejava moto Jóia, relógio Almejava viver Comer Morou? Só Era outra reivindicação Naquela época A vida das pessoas Não valia nada E a música falava isso Sua vida não vale nada Toma cuidado Tem alguém armado Que vai matar O governo Não tá nem aí Pode ser um polícia Também Pode ser um nóia Se for um nóia Vai ser mais um Se você for preto Ninguém vai investigar Essa era as ideias É meio pessimista Mas era verdade Na sua infância Não foi um mar de rosas Não Dá fé bem Lembranças dolorosas Então Sem ganhar dinheiro Enfim Muitos morreram sim Sonhando alto assim Me digam quem é feliz Quem não se desespera Vendo seu filho Nascer No berço Da miséria Um lugar Onde só tinham Como atração O bar E o candomblé Para se tomar a benção Esse é o palco da história Que por mim Será contado O homem na estrada O presidente Lula Era candidato Ao governo E eu era senador Naquele ano Não estava disputando Porque tinha sido eleito Em 1990 E eu me lembro De termos ido lá Para a região Da avenida Teutônio Vilela De um lado Tinha o Grajaú Do outro lado Tinha o outro bairro E então Nós fomos Convidados Para participar De um comício Que iria haver ali E o outro No Largo do Campo Limpo E quando nós Chegamos Eu notei Que tinha um número De mais de 10 mil pessoas Que para um comício Assim na periferia Era um Um público excepcional E daí eu notei Olhando pelos muros Que em algumas Alguns muros Estava escrito Hoje Racionais MCs Lá Naquele lugar Pela primeira vez A hora que Começaram a cantar Eu percebi Que Houve uma extraordinária Vibração Porque Todos eles Sabiam acompanhar As longas letras E pouco depois No comício De Campo Limpo Algumas das principais Lideranças Nem foram Ali falar Porque já sabiam Que o que eles Queriam mais Era ouvir Os racionais Se eles me pegam E meu filho Ficar sem ninguém E o que eles querem Mais um pretinho Na Febem Sem ganhar dinheiro Ficar rico Enfim A gente sonha A vida inteira E só acorda No fim Minha verdade Foi outra Não dá mais tempo Pra cá Trecho radiofônico Homem mulato Aparentando Entre 25 e 30 anos É encontrado morto Na estrada Do Emeboi Mirim Sem número Tudo indica Ter sido Acerto de contas Entre quadrilhas Rivais Segundo a polícia A vítima Tinha vasta Picha criminal Você educar O nosso povo É você dar um golpe De estado O Racionais Que é isso É um golpe de estado Eu fui educado Pelo Racionais Certo Eu até me arrisco A dizer que você também Eu lembro a primeira vez Que eu vi Racionais Em São Paulo Eu tinha acabado De chegar em São Paulo Eu vim pra cá Em 92 Eu fiquei muito impressionado Porque os caras Diziam coisas Que tinham a ver Com o nosso cotidiano E diziam de um jeito Que o pessoal não dizia Porque grandes artistas Que também eram ícones Não tinham a vivência Que eles tinham E isso faz toda a diferença As ideias De 20 anos atrás Elas têm A importância De 20 anos atrás Entendeu? A natureza é sábia nisso Então a gente Tá vivendo Em 2013 De mudanças Drásticas No mundo Surpreendentes Surpreendentes Quando Veja bem Veja bem O universo Que eu escrevi o disco Escrevemos aquele disco Nada como um dia Não tinha nem metrô Hoje tem metrô no Capão A coisa mais normal do mundo Metrô aí Eu acho que não foi só mudança do mundo A gente quis mudar também A gente quis desbravar esse território A gente quis quebrar essa barreira Que tinha uma certa maneira A gente mesmo criou Essa coisa que eu te falei Isso é uma opinião minha Essa coisa de Pôr a revolução Na frente da música Certo? Primeiro é a música O próprio nome rap fala Ritmo e poesia Ritmo A música na frente A gente ficou mais velho também Enxergou o mundo Viu o mundo do jeito que ele é Então os fatores São vários fatores que contribuíram Pelo fato Da gente ter abraçado muito Essa causa de Que o rap é revolucionário O barato dos pretos A gente tem que fazer algo A gente acabou esquecendo O principal motivo Para se fazer rap Que é a música Não sei se você entende Não, lógico Está muito claro para mim A gente sempre ouviu E tinha vergonha de assumir Eu sempre ouvi jazz Amava jazz Sempre ouvi rock Gostava Mas não posso falar Como assim? Você vai ficando mais velho Você vai quebrando esses tabus Sua mente vai abrindo Uma coisa que você tem que querer também Tem muita gente ainda presa Nos anos 90 Presa nessa Não é nos anos 90 Mas preso naquela época lá Não pode A gente está nessa época aqui Claro que os valores Os reais valores Eles não mudam Mas O jeito de fazer muda O mundo muda O mundo muda Muita coisa Os caras fazem muita coisa Não tem telefone Não consegue Não tem agenda Não tem data Como é que é a ideia Pra gente tentar separar Essas músicas que podem Ou devem estar No risco do rock solo E do racionais Como é que é esse processo seletivo também? Eu já trabalho Já focado Falo assim Eu vou trabalhar Pro racionais Eu vou trabalhar No meu disco solo No meu disco No meu trabalho solo Eu vou fazer Músicas Que não tem espaço No grupo Né? Experimentos Que eu Experiências Que eu faço Que não tem como Você fazer Experiências racionais Não tem como Você fazer experiência A gente O racionais Se formou De um jeito A gente construiu Um monstro De um jeito Que ele Tem aquela forma Aquele rosto Aquela cara Se você vir Fora daquilo Você vai ser Você vai ser Apedrejado Eu sozinho Eu já posso Arriscar mais Entendeu? Eu já posso Chamar um cara Do samba Um cara do axé Um cara do forró Um cara do sertanejo E que vai dar certo Porque eu sei Que vai dar certo A música é nossa A música é brasileira A mistura é nossa Eu respiro Eu vivo música Sem música Eu não faço nada Pra mim Tudo tem um clima Tem que ter música Tudo tem um clima E todo clima Tem que ter uma música E tem que ter música Pra todos os clima Tá ligado? Partindo desse princípio Que tem que ter música Pra todos os clima Tem muita música Pra ser feita De todos os clima Pra todas as finalidades Música pra protestar Você vai usar a palavra Do Luizão Música pra estudar Música pra pesquisar Música pra amar Música pra guerrear Música pra pedir paz Eu não sou um cantor Mas eu sei desenhar Eu sei construir Eu sei arranjar Pra um cantor Executar Música pra fazer O rap não pode se limitar A duas ideias Duas ou três ideias Porque é um instrumento político Mas não pode ser um instrumento Uma faca cega Não pode ser um instrumento Enferrujado, velho Ser atento às mudanças Às pequenas mudanças Às ideias dos comuns Das pessoas comuns Não é só os compositores Que tem grandes ideias Os trabalhadores braçais Tem ideias brilhantes Tem que ser ouvido E são inspiração pra mim também O Racionais Ele tem aquele time Com aquele jeito De fazer rap Claro que a gente Evoluiu, melhorou Abriu mais Mas tem aquela Essência ali Nossa Que é o rap Mais pesadão mesmo Mais tenso Com as ideias Mais loucas E tal E a gente Junto a isso A gente tem as nossas As nossas coisas Paralelas também Tem o nosso jeito O nosso jeito De ver a música Também individual Paralela não Individual Os nossos gostos Também individuais E aí A gente faz O nosso trabalho solo Que isso Pra mim Isso Fortalece Muito O todo Eu acho Que os trabalhos Individuais Que a gente Tá fazendo Que a gente Fez Que a gente Faz Que a gente Vai fazer Fortalece A cena toda Porque é Mais música Na jogada Dentro dessa Discografia Do Racionais Qual disco Ou a música Mesmo Que você acha Que aí sim Eu acho Que é o conjunto De obra A retrata O Brown Muito feliz O Ed Rock É um encontro Feliz De potência Poética Eu acho Que a obra Como um todo É voltada Para esse questionamento Para essa valorização Do indivíduo Não dá Para destacar Uma ou outra música Os racionais Foram voz De um povo Da periferia urbana Que vivia Uma violência brutal Sobretudo a violência E a violência Contra os negros A violência E a violência Contra os negros E a voz corajosa Que se levantou Ali no final Dos 80 Começo dos 90 Foi a voz Dos racionais O encontro Dos meus racionais Ele foi muito mais Espeitual Do que Periférico É Depois de 23 anos Eu posso falar isso Com propriedade Racionais Revolução Pura mesmo Assim Zau Ed Rock Do LK Os caras entravam no palco Eu vi os caras cantando Eu ficava encantado Com o poder Dentro daquela esfera No palco Meu Deus do céu Até então A gente não tinha isso Outros rappers Começaram um pouco antes Mas não trouxeram Essas questões E o Racionais trouxe Então era encantador Era não É encantador Ver o Racionais no palco Falando sobre essas coisas Era para ser uma quadrilha Uma gangue Alguma coisa Um partido Era um grupo de rap Tá bom Tá bom E quero também Fazer São Paulo Deu usar uma bata de cem E não voltar De uma luta Amém Eu tô aqui no São Paulo Amém Eu tô aqui no São Paulo Eu tô aqui no São Paulo Amém Eu tô aqui no São Paulo Amém A Shora é Sespira Amém A Shora é Sespira Amém Obrigado.